A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou uma audiência pública para debater o problema das enchentes na capital e suas possíveis soluções Representantes da Prefeitura, entidades, movimentos da sociedade civil pesquisadores e especialistas no tema participaram da reunião O secretário-executivo de Mudanças Climáticas, Fernando Pinheiro Pedro fez uma apresentação do plano preventivo de chuvas de verão da cidade É um plano com uma governança muito clara Ela é sob a Secretaria de Governo com a Secretaria de Mudanças Climáticas e uma coordenação operacional da defesa civil Nós temos tido um relativo sucesso com a implementação deste plano desde 2021 Nós tivemos os maiores episódios de chuvas dos últimos anos com os menores índices de danos dos últimos 18 anos A gente precisa priorizar essas periferias que tiveram pouquíssima ou nenhuma ação pública porque nelas estão as melhores oportunidades para a gente fazer diferente É nesses lugares que a gente pode trabalhar com tudo isso que foi falado soluções baseadas na natureza, parques lineares, habitação precisa completar o sistema de água e esgoto As águas urbanas não podem ser vistas como problema, como incomodidade mas elas têm que passar a ser vistas como uma solução para melhorar as condições urbanas, ambientais, de abastecimento, de espaço público na cidade Movimentos sociais e representantes da sociedade civil também foram ouvidos durante a audiência pública e cobraram mais participação na elaboração dos planos e ações voltados às suas comunidades Esses planos não são implementados e quando são construídos, eles não são construídos coletivamente com a população Então, assim, as pessoas que são mais atingidas, elas ficam de fora desses espaços de decisão e de construção coletiva E a gente, quanto movimento social, a gente não acha que tem que ser assim A construção tem que ter participação da população Tem muita gente que vive em área de risco e que não participa dessas discussões Infelizmente, a pauta do meio ambiente e do clima tem ficado ali na mão de acadêmicos, de gente branca que está no centro Então, é muito importante a gente colocar o cidadão comum, a população em geral Para discutir esses temas e para colaborar também com a sua opinião E também não tem um estudo sobre os corvos onde essas galerias vão despejar essas águas pluviais São corvos que não aguentam mais O que aconteceu em Moema, por exemplo, não foi um excesso de chuva que demorou para escoar Foi o refluxo da água do corvo que não aguentava mais O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro Falou do Plano Diretor de Drenagem, que é uma ferramenta lançada no ano passado Responsável por orientar o desenvolvimento das próximas obras e projetos relacionados ao tema Ele também aproveitou para falar dos investimentos da pasta Temos cinco reservatórios em andamento na cidade Já entregamos outros três reservatórios Temos várias obras de drenagem na cidade Investimos 1,7 bilhões de obras em áreas de risco Em áreas de drenagem no ano passado E outros 350 milhões em 2021 São diversas ações que a gente tem na cidade Ações planejadas para reduzir as manchas de alagamento Os grandes alagamentos E ações pontuais para reduzir alagamentos em áreas localizadas E reduzir as áreas de risco da cidade A vereadora Sílvia da bancada feminista Que propôs a realização desta audiência pública Considerou bastante positiva a participação de representantes da prefeitura na reunião E também cobrou uma maior participação popular Nas decisões referentes ao combate às enchentes na cidade Foi muito importante a apresentação dos planos Para que a população conheça aquilo que está sendo planejado Aquilo que está sendo executado Porém, o que ficou evidente aqui É que esses planos Muitos ainda não estão sendo executados Então ainda falta muita execução Aqui na cidade de São Paulo E principalmente que a população da periferia Não se sente participante Da feitura desses planos Então tem uma questão democrática A população precisa participar Precisa ter mais instrumentos de participação popular Nesses planos de redução de riscos